Eu penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, onde você for E ainda vou te levar pra outro lugar Além do sol, do mar, onde eu possa te ver Te amar, e você me faz tão bem Você me faz, você me faz tão bem E você não sai do meu pensamento Eu me queixoto aqui E você não sai do meu pensamento